Fala pessoal, tudo beleza? Bora lá para mais um atendimento. Pessoal, no vídeo de hoje estamos aqui na cidade de Guaixara. Vamos atender dois animais aqui e vocês acompanham. Eu acho que ele quer coisa. Desde já a gente já perde aquela força. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e deixe seus comentários aí, beleza? Bora lá para o vídeo. Olha lá, não falei que era coisado? Ih, rapaz. Entrei atrapalhado, moço. É, dança de uma xixi. Bom pessoal, no caso desses animais aqui, que eu vou atender na cidade de Guaixara, esses animais aqui, nesse local, é a terceira vez que eu venho atender. Só que, antes de ser dos proprietários aqui, que arrendam aqui esse local, esses animais eram de um amigo meu. E ele vendeu esses animais, né? Para esse pessoal aqui, e aí ele passou o meu contato, que eu atendi a ele, né? Porém, esses animais, vai ser a terceira vez que eu atendo eles. Não tem costume de vir aqui nessa cidade que atender eles. Eu só venho aqui, como eu falei, é a terceira vez que eu venho atender. Só me chamam quando o casco está ruim, ruim, ruim mesmo. Então, aí eles me chamam. No caso aqui, eu vou fazer um casqueamento básico, equilibrar o caso deles, né? E evitar de ficar tirando material demais daqui da sola. Porque senão eu vou estar desprotegendo. No caso dessa propriedade aqui, pessoal, eu creio que aqui, antigamente, funcionava uma granja. Porque os barracões, que é onde a gente está trabalhando aqui, tem muito bebedouro, comedouro de aves. Então, eu acredito que aqui, há muito tempo atrás, funcionou uma granja. Tem vários lugares que eu fui atender já, que o pessoal deixa animais. Funcionava uma granja. Tanto na cidade de Guaimbê, como aqui em Cafelândia e em outros lugares. Eu acho que granja aqui, o único lugar que eu não fui, que não foi desativado, é perto de uma alzina aqui, que a granja é forte. Nos outros lugares, eu só vi granja desativada. Como deu para vocês notarem no vídeo, no começo do vídeo, quer dizer, o pessoal aqui é meio excêntrico. Tem três avestruis aqui, alguns pavões, perus, um criatório de bicho meio exótico aqui. O casco estava grande, ele foi quebrando. O maior espaçamento que deu no casco aqui, está no tempo de seca. O tempo das águas daqui pode se tornar um problema. Como eu falei, pessoal, esses animais aqui eu vou casquear e só Deus sabe quando que eu vou voltar aqui. Quando o casco deles estiver ruim, bem ruim, os proprietários vão chamar. É, cheirar pode, viu? Mordeja a massa. A mão, criança, esperança. O quê? O quê? O quê? Tchau, tchau. Calma, jovem, calma, jovem. Tchau, tchau, tchau. Com a parte de fora do casco. Se vocês notarem aqui, o casco bem reto e ela joga a mão pra fora um pouco. Mas eu não sei se vocês endireitaram a onzela aqui. Acontece a mesma coisa. A corte ela pra cá é um dia. Ela pisa mais lateral do que medial. Aí vira um açaio. Bom, isso acontece nesse casco aqui também. Ela pisa mais pro lado de fora do que pro lado de dentro. Então aí a parte de dentro cresce um pouco mais e vira uma açaia. A gente vai equilibrar o casco. Ih, boa. No caso aqui, ela perdeu parte de fora do casco. Olha o casco pro casco. Agora a gente tá isso aqui. Tá me desviado. Olha, limpo. Ai, ai. A gente fala que é reto aqui e aqui começa a espalhar. Começa a tirar uma açaia. Uma. Quero. Tá ruim. Tá ruim. Tá certo. Vamos dar uma limpadinha aqui. Pra chalhinha de corte. E aí, vai. E aí, vai. Olha, tá caprichinha. E aí, vai ficar. Lá, sput. E aí, vai. E aí, vai. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí